Lisboa, Lisboa cidade que eu tenho um afeto imenso. Pela primeira vez estarei para palestrar. Falta pouco tempo, as vagas são limitadas. É numa palestra chamada Faz o Teu Melhor. Faz o teu melhor, afastar o risco da mediocridade. Impedir que a gente reduza nossa competência naquilo que fazemos. A gente se encontra, veja aqui, no link abaixo. Ali a gente consegue fazer a ponte. Mas eu sei que, dentre essa longa lista de hipocrisias da nossa sociedade, mesmo sendo adolescente nos anos 90, por exemplo, a questão da droga legal e da droga ilegal. A maconha é ilegal, até hoje há no Brasil. A gente está evoluindo em vários lugares no mundo, onde a maconha não é mais ilegal. Mas o álcool é... O álcool destrói mais famílias do que qualquer outra droga. E ele é uma droga legal. Desde os anos 80, que a gente vê discursos assim, pensando, pô, quando você vê uma briga no estádio de futebol, qual que é a pior droga? A torcida organizada está brigando... Ela está bêbada ou ela está chapada? É óbvio que ela está bêbada. Se ela estivesse chapada, ela não estaria brigando. Não necessariamente. Os acidentes de trânsito acontecem mais por causa do álcool ou por causa da maconha? Então, assim, existem drogas que são drogas, que são leves. Em inglês seria o drugstore, a farmácia, né? Que é aqui em português. Mas, assim, existem drogas que são vistas de uma forma e drogas que são vistas de outra forma. Isso é cultural, né? E a pergunta que eu digo sobre a hipocrisia da sociedade é a seguinte. Quando eu tinha 14 anos, você me deu o disco do Bob Marley. Sim. Você escutava Pink Floyd na minha infância. Mais limpo. Então. Porém, todo aquele conteúdo está dentro de uma cultura que seria o sexo, drogas e rock'n'roll. E o fato de eu ter sido adolescente nesse ponto, isso acabou me influenciando muito. A primeira música que eu toquei na guitarra era Cocaine. E você gostava do Eric Clapton. E a gente sabia da história. E o Eric Clapton está vivo até hoje. Não, mas antes do Eric Clapton eu ouvia Frank Sinatra. I've got you under my skin. E aí que eu vejo. Eu acho que você tem... Que pode ser visto como mérito esse do... Da exceção, do ponto. Mas eu não coloco. Eu não coloco como mérito. É. Eu não sou um herói. Em vez da heroína eu escolhi ser herói. Certo? Não. Eu não tenho essa questão. Ela não é um problema para mim individual. Porque eu sei que você se relacionou, inclusive, com pessoas que eram usuários de drogas. Claro, claro. Já o fiz na vida. Não tinha. E eu gostava. Não. Por quê? Quando eu notava que aquilo estava perturbando o equilíbrio, a saúde, o discernimento, o raciocínio. Mas sempre... E nas vezes que não, a depender do tipo de droga que se podia usar, não tinha nenhum problema. Isso era uma questão da pessoa. De novo, a teoria do dano. Se não traz dano a ela, que ela não tenha possibilidade de reversão e nem a comunidade em que ela está inserida, é uma questão de escolha. Se você olhar historicamente, em todas as sociedades, algumas coisas que eram consideradas drogas deixaram de sê-lo. E outras que não eram passaram a sê-lo. Uma delas é exatamente o que eu citei, a heroína, o achixe. A ideia do achixe é tão forte que a palavra assassino veio exatamente... Ela significa os consumidores de achixe. Por quê? O achixe na origem, no mundo daquilo que hoje é a cultura árabe, vem de grupos que utilizavam para se movimentar em relação a uma ação política. Não é política. Há coisas que nós consumimos durante um tempo e não foram. Mas em relação a esse tema, eu me lembro muito de uma frase, Pedro, que é correlata. Porque quando você fala de hipocrisia, você diz, não, mas em comparação o álcool. Mas quando a gente pensa em ato correto ou não, em ato que é benéfico ou maléfico, ele não pode ser por comparação. Eu não posso dizer assim, ah, você não come ovo frito todo dia, mas em compensação você bebe álcool. A questão não é essa. A questão não é de hipocrisia ou não. É o que não deve ser feito em nenhuma das duas coisas. Você acha que não? Sim. Eu acho que eu não devo, de modo algum, criar uma relação em que eu não tenha liberdade. E você já me ouviu dizer, eu digo de novo. Uma pessoa que é alcoolista, ela não tem prazer no álcool, ela tem dependência. Uma pessoa que não consiga não fumar maconha todos os dias, ela não tem liberdade e nem prazer, ela tem dependência. Eu nunca tive prazer no consumo de tabaco, de cigarro, durante os 30 anos que consumi, exceto em um ou dois dos cigarros que eu fumava no dia. Os outros eu não conseguia não fazer. E eu só tenho prazer ao tomar uma dose de vinho, de cachaça ou de uísque, porque eu não faço isso de modo contínuo. Se eu fizesse de modo contínuo, eu não teria. Agora, a frase que eu queria lembrar, estou olhando aqui, você é pai também, portanto você pode abalizá-la. Eu acho que o Bernard Shaw disse isso um dia, ou o Brecht, não me lembro, talvez o Brecht disse o que eu vou dizer agora. A única pessoa que pode decidir se uma guerra é justa ou não é a mãe do soldado morto. A única pessoa, quando alguém me pergunta se você acha justa essa guerra, você acha que a guerra em tal lugar ela é justa, um dos dois disse isso que eu lembrei agora, ou o Brecht ou o Bernard Shaw. A única pessoa que decide se uma guerra é justa, que pode ser perguntado se a guerra é justa, é a mãe do soldado morto. Por isso, volto ao teu ponto, sem ser moralista, mas remetendo a decisão para quem de fato pode fazê-la, a única pessoa que pode dizer se é algo que é correto ou não é a mãe, entre aspas, ou quem cuida de alguém que se perdeu nesse caminho. Você não se perdeu, que bom. Outras pessoas não se perderam. Parte da minha geração construiu literatura, arte, cinema, consumindo alguma dessas drogas e outros não, certo? A minha liberdade é tão grande que eu prezo que eu não quero dependência em relação a algo. Você diz, ah, mas você toma álcool, mas eu não sou dependente de álcool. Aí você pode dizer, ah, mas isso é o uso recreativo das drogas. O Paulo Afonso Ronca, que foi meu professor, meu amigo de décadas, o primeiro livro dele que eu li, que é um livro que tem 40 anos, se chama, e vou dar o título porque ele é escrito com um título bem marcado, influenciado pelo filósofo Heidegger, no modo de reflexão, que é assim, convivendo com a maconha. E aí o com é de propósito, convivendo com a maconha. Isso, por fato de eu admirá-lo, de eu ser alguém que tem por ele um afeto, ter sido aluno, significa que eu convivo, mas não significa que eu tenho que fazê-lo. Mas por isso, você acha que a única pessoa que pode julgar se a guerra é justa é a mãe de um soldado morto? É a mesma coisa de dizer que quem vota para a pena de morte é o pai da criança assassinada ou do adolescente assassinado, é a mãe da vítima, ou o irmão da vítima. Não é como sociedade, a gente tem que pensar de forma mais ampla e não individualizada. Então esse argumento eu acho que ele é menor nesse sentido, porque realmente, ao isolar uma família que sofre desse caos e os casos se proliferam. Mas a gente não sabe, porque existe essa sociedade secreta em que a gente não tem os dados corretos dos usuários recreativos de droga que tem toda essa jornada que eventualmente eu tive. Eventualmente eu sou um caso muito comum que simplesmente não é falado de pessoa que teve uma experiência com drogas e depois isso foi parte da idade de jovem adulto. Olhando para os dados estatísticos, se eles existem, você é regra ou exceção? Não sei. Não sabe? Não sei. Não sei. Mas eu sei a resposta à pergunta que você me fez. Eu ia deixá-la para o final, mas eu vou trazer agora. que é também um ensinamento que veio de você, mas é de relacionar o consumo de drogas ou de álcool com momentos felizes, com momentos de celebração. Não fazê-lo, né? Não. Ou fazê-lo. Fazê-lo só em momentos felizes. Não fazê-lo em momentos tristes. Não usar a droga como uma válvula de escape. Eu explico para você poder trabalhar a tua ideia. Eu, de fato, falei várias vezes na vida. Toda vez que você me encontrar bebendo uma cerveja, uma cachaça ou um vinho, é porque eu estou feliz. Isto é, bebida não é remédio. Portanto, se é para fazê-lo, é para comemorar e tem que ter alegria. Não é algo que me leve a tentar escapar por aí. Se existe uma explicação por eu não ter entrado para um caminho de dependência, é essa. É ter usado todas as drogas que eu citei e álcool dessa forma, relacionado a momentos felizes, a momentos de festa, a momentos de viagens, a momentos em que eu estava bem comigo mesmo, com os meus amigos. E aí sim usar. Não quando eu estava sozinho, triste, deprimido, pensando se eu devia ter tido uma outra trajetória na vida. Não nos momentos baixos. Sempre nos momentos altos. Nos momentos high. Eu acho que esse é o segredo. Mas eu também sei que isso tem muito a ver de pessoa para pessoa. Tem pessoas que são mais suscetivas à dependência e outras que são menos. Porém, com a questão da legalização, tudo vira um pouco mal visto. Não era uma conversa que eu me sentiria confortável trazer para você enquanto isso acontecia. Sim, nem deveria fazer a parte da tua intimidade no dia a dia. E se você fosse não um adulto, como já era em algumas situações, eu, se você não fosse adulto, eu teria que me preocupar de acompanhar, como acompanhava, como olhava assim as coisas. Porque uma coisa é você me dizer que você, aos 14 anos de idade, ou aos 15, teve acesso a uma droga que é mais leve em termos de impacto e dependência. Outra coisa é você ter acesso a algo que produz uma relação de vício muito mais veloz, como é o caso do crack. Sim. Nesse sentido, aliás, você foi criado em uma geração que não tinha o crack ainda no cotidiano. Quando eu caminho... Acho que até tinha. Não tinha. Cracolândia. Já existia a Cracolândia, não? Anos 90? Não. Não tinha. Não era tão intenso. Era dos anos 2000. Não. Nem o crack você tinha, quase, nos lugares. Mas 2000 eu tinha 20 anos, 17. É. Quando eu caminho hoje, na cidade de São Paulo, onde mora, e eu passo pelas regiões, inclusive não tão distante de onde resido, né? E você vê pessoas de camadas sociais variadas, caminhando como zumbis, degradados. Eu tenho uma reflexão que vem na minha cabeça, que não é culpabilizar quem ali está apenas. Porque a pessoa tem responsabilidade também pelo passo inicial. Mas é pensar, e o pai e a mãe? O que fizeram quando o primeiro passo foi dado? Bom, não tinha o pai e a mãe. Não tinha quem acompanhasse. Mas se não tinha, quem na comunidade acompanhou? Ninguém. Isto é, essa pessoa, ela é vítima da droga ou do abandono? Essa é uma outra questão. Aí eu volto a um pedaço do que você lembrou. É claro que, quando eu lembro o número de vezes que você foi livre nos teus movimentos, assim como você, ao dizer agora, que eu não posso ter me resumido a dois eventos com o uso de maconha e de nenhuma outra droga que você trucava para ver se era verdade ou não. E eu estou dizendo que sim, que é verdade. É porque eu também, você poderia não saber e eu não precisaria te dizer. Inclusive porque, como você sempre recusou o tabaco, né, sempre você recusou o cigarro. Uma das coisas que eu conto sempre é que nos 30 anos que eu fui fumante de cigarro, numa parte dela, se era criança, você se recusava, se eu dissesse assim, Pedro, vá até a banca de jornal aqui na esquina, compre cigarro. Eu não compro cigarro. Você pode me pedir para comprar qualquer coisa, mas cigarro eu não compro. Bom, será que eu entendi aquilo como moralista da parte de um menino de 10, 12 anos de idade? Não, eu entendi é como sendo. Eu me recuso a colaborar na tua má condição de saúde. Nós nunca sentamos para usar uma droga ilegal. Seja porque eu não uso, mas eu conheço muitos pais e mães que conviveram. Alguns se arrependeram e outros não. O que é que significa? Foi o acaso? O acaso vai me proteger? Não sei. Eu não jogo tanto no campo do acaso. Nunca gostei. Sobre esse dado aqui que a gente não tem, que é daquele, do usuário de maconha, usuários de drogas recreativas, assim, que não são mapeados, mas se a gente fizer uma comparação, eu estava pensando aqui, quantas pessoas realmente têm dependência do álcool e quantos são os consumidores de álcool? Se for nessa mesma lógica, mas tem um dado aqui que é da Unifesp, que foi divulgado em 2020, que diz que dentre todos os países do mundo, o Brasil é o segundo maior consumidor de cocaína e derivados, atrás só dos Estados Unidos. São 6 milhões de brasileiros que já usaram esse tipo de substância pelo menos uma vez na vida. A mesma pesquisa aponta que 8 milhões já fumaram maconha e que 1 milhão e meio fumam diariamente. Eu truco esse dado também, eu acho que é muito mais. Mas você não fala que todo mundo é uma coisa muito relativa? Eu falo, eu falo. E esse dado teu de negação, ele é impressionista. É. Certo? Você diz, ah, eu acho que não, porque eu conheço 20 pessoas... Ela é uma percepção. Eu conheço 20 das 20 e 18, mas são as que estão perto de você. É, deixa eu explicar esse conceito do todo mundo não existe, que é algo que eu falo, porque eventualmente a pessoa não ouviu os outros episódios. Mas a questão é que todo mundo é uma percepção. A questão de que todo mundo está fazendo alguma coisa quer dizer que a gente vive dentro de uma bolha. Ou seja, não é verdade, né? Se eu... É claro, eu cheguei no mercado de trabalho, repito, eu fui ser estagiário na MTV Brasil. Parênteses, eu fui consultor da MTV 5 anos e nem por isso eu aderi. A mesma comunidade que você aderiu. Exato. Inclusive foi quando você foi lá que eu levei o meu currículo. Aquela coisa das oportunidades da burguesia, né? Exatamente. Mas ao chegar lá na MTV, a percepção era todo mundo aqui fuma maconha, todo mundo usa qualquer droga. É claro, era um lugar que vivia e respirava o sexo, drogas e rock'n'roll. É algo que foi construído ali e que eu passei a minha adolescência assistindo a MTV. Quando eu cheguei, o meu sonho de vida era trabalhar na MTV, era ser VJ. E quando eu cheguei lá naquele ponto, começando minha vida profissional, cara, tudo que eu queria era estar junto com as pessoas e fazer parte daquele ambiente. Meio que o meu sonho era estar ali também vivendo a vida de sexo, drogas e rock'n'roll. Porque o trabalho do comunicador ou da pessoa que estava nos bastidores da MTV acabava se confundindo com o do artista. Porque no final das contas, o sonho de trabalhar na MTV era o sonho de ser artista, né? Você queria... E o todo mundo? O todo mundo, eu pergunto pra você, como que era o todo mundo na PUC? Então, todo mundo na PUC não era usuário de droga, porque era um lugar, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, era um lugar em que uma parte das pessoas que consumia, por exemplo, maconha, podia fazê-lo sem que houvesse uma repressão tão direta. É necessário lembrar que isso se constrói durante uma ditadura no Brasil, a ditadura de 1964 a 1985, e, portanto, qualquer forma de repressão, ela era entendida como sendo absolutamente parceira da ditadura. Isso significa que a ditadura moralista, em várias coisas, ela chegava no campo da droga. É daí que a rebeldia, numa parte daquilo que se tinha, era o uso de barba, que eu tenho até hoje. Há mais de 45 anos que eu não retiro a barba. Um dos modos de ser rebelde era o uso da barba, no caso masculino e no meu caso. E o segundo era o consumo, sim, da droga, sem que houvesse qualquer tipo de anteparo. Pois bem, no todo mundo usa, eu não embarquei. Tanto que o primeiro disco que eu te dei, que você lembra agora, é Bob Marley, mas ele não morreu por conta desse uso. Diferentemente de Amy Winehouse, que eu nunca te dei disco, da Jane Joplin, do Jim Morrison, certo? Do Kurt Cobain. Mas escutava lá em casa. Escutava. E fazia parte. Eu não tive, por exemplo, você fala do Bob Marley, eu lembrei disso. Bob Marley fazia, mas ele morreu por causa de uma infecção no pé, né? O que é diferente da gente imaginar que ele desse um passo nessa direção. Mas você não me daria um disco de um artista que morreu? Daria, claro, como você curtiu o Jane Joplin, né? Cantando Summertime várias vezes. Não era essa a questão. Se não seria um pensamento moralista dentro de um consumo de arte que não faz sentido. Não teria. Se não, eu não leria Rousseau, que teve muitos filhos e os deixou. Eu teria dificuldade em lidar com Aristóteles, que era escravagista. Não é essa a avaliação. A avaliação tem que ser contextual. Mas quando você fala que há uma possibilidade de dizer assim, será que você naquele ambiente que era alguém que não tinha repressão, como é o caso da universidade na época, você o que fazia? É que no meu entender, e eu não quero que isso soe como heróico de novo, no meu entender a rebeldia vinha de outros lugares. A minha rebeldia em relação a enfrentar, por exemplo, meus pais, a geração anterior, ela não veio nem no consumo de droga, nem no consumo de tabaco, nem no consumo de álcool. O que? O que? Ótimo! Legenda Adriana Zanotto